A CIDADE NO BRASIL 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 E, oh, e, oh, e, oh Quando calienta Quando calienta A polícia, a polícia, a polícia E, oh, 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 e, oh A liberar A primeira é a filha, Ritonera, Quando o sol do leu-vole, Ritonera, A primeira é a filha, Ritonera. A primeira é a filha, Ritonera e rいつda. A primeira é a filha, Arrivera a primavera infinita Ritornerá Arrivera a primavera infinita Ritornerá per nós sotto as nuvens O sol splende, mas sotto as nuvens O buio na minha cidade Se tra pouco pioverá A primavera tornerá E guida a nós A primavera infinita Arrivera a primavera 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 Para nós, para nós, a paz, para nós, a cerveza, para nós, a coletivação libera de marihuana, para nós.